E aí, como que vocês estão? Estão bem, tranquilas. E você? Tudo bem, tudo jóia também. Bom, gente, primeiro quero agradecer a participação aqui de vocês, parabenizar pela versão do Aí Já Era, tá tocando aqui direto, o pessoal tá adorando. E a minha primeira pergunta, né, eu queria que vocês contassem aí um pouquinho pra gente que além aí da carreira, da música, a gente vê que vocês são muito amigas, né, uma relação muito bonita. Como que foi essa história da música? Vocês já eram amigas antes? E a carreira de vocês também foi uma coisa muito, uma ascensão meteórica, né? Como que vocês lidam, lidaram no início, né, com essa exposição gigante, os fã-clubes, né, que estão sempre muito presentes aí na vida de vocês? Quer contar? Não, pode cantar, tô. Então, eu e Vi, a gente se conhece desde muito cedo, assim, mas não um se conhecer de um jeito profundo e efetivo, assim. A gente só sabia, só se via na escola. E é muito engraçado que a gente começou a se aproximar em 2014, assim, a gente se aproximou por causa da música mesmo. A gente cantava, se juntava pra cantar. Mas a gente só foi ficar muito amiga quando a gente começou a trabalhar juntas mesmo, assim. O que a gente sabia uma da outra era ainda muito pouco. E aí, quando em 2015 a gente lançou um projeto e eu mudei pra São Paulo e começou a morar juntas, foi quando a gente se conheceu a Vera. A gente já se conheceu dentro da nossa convivência, assim. E foi isso. A gente foi construindo essa relação e trabalhando juntas ao mesmo tempo. Eu acho que muita gente acha que a gente era muito amiga antes disso tudo acontecer. — Na verdade, não. A gente se conhece de vida toda, mas essa proximidade de relação mesmo só veio depois. E sobre a outra pergunta, eu acho que também foi a mesma coisa. Porque a gente foi aprendendo a conviver com tudo, né? Enfim, as coisas foram acontecendo de maneira rápida e a gente foi entendendo as coisas da maneira que a gente pôde, assim. Eu acho que... Dentro do contexto da própria vida, né? Que é o que se tem. Mas foi tudo muito rápido mesmo. Eu acho que talvez hoje a gente olhe pra trás de maneiras diferentes pras coisas que aconteceram. Mas também era naquele momento que a gente tava e o que a gente podia fazer relacionado àquilo. Mas grandes aprendizados, assim, ao longo do tempo e muitas coisas. — E a gente vai aprendendo, né? São processos também que vão levando a novos aprendizados, né? — Eu também. — E aí, Cor, né? Que é o novo álbum aí de vocês, que chegou de surpresa na virada do ano. Conta pra gente como que foi, no meio da pandemia, concebeu todo um álbum novo. E qual que é a história dessas músicas? Conta um pouquinho pra gente. — Então, a gente já tava com muita vontade de ir pro estúdio. Já estávamos com... Porque a gente tinha lançado, depois do Tempo É Agora, que a gente lançou em 2018, a gente fez o N, que foi um disco de regravações em homenagem ao Nando, né? E fazia muito tempo que a gente não ia pro estúdio gravar as nossas coisas mesmo, né? Coisas que a gente escreveu, enfim. E essa vontade já tava muito latente, assim. Antes da pandemia começar. A gente já sabia que 2020 seria um ano em que a gente ia se dedicar pra isso. Mas a gente tava se programando da metade do ano pra frente. Depois da turnê dos namorados, a gente ia, assim, tocar pra fazer isso. E aí, quando a gente começou a nossa quarentena, em março, eu acho, né? Eu não lembro exatamente. — Foi o final de março, né? Quando todo mundo se fechou. — É, a gente decidiu que a gente queria ficar juntas. E aí fomos pra uma casa. Eu, Vitória, Felipe e Isadora. Nosso empresário. Isadora é nosso produtor. E a gente ficou morando juntos e aí começamos a alimentar mais ainda essa gana, assim, de querer ir pro estúdio, de querer lançar coisa nova. Também ocupar a cabeça, né? Porque era um momento, ainda é, que a gente... Mas naquele tempo era um momento de adaptação, assim. A gente ainda não sabia direito o que fazer. Enfim. E aí decidimos usar esse tempo pra produzir esse álbum. E foi a melhor decisão que a gente tomou, assim. Porque isso... A gente conseguiu arrastar o próximo filme durante o ano inteiro. Então, isso salvou muito da nossa cabeça, sabe? A gente se dedicou muito pra esse disco. E eu acho que pra além de ter nos ocupado com a coisa que a gente mais ama fazer, a gente pode se dedicar como a gente nunca tinha se dedicado antes pra fazer um projeto nosso. A gente teve tempo de sobra, assim. Pra experimentar, pra inventar moda, pra desistir de ideias, pra acrescentar músicas no meio do processo. Então, foi muito, muito especial. E a gente ama o resultado desse disco. É um disco que a gente põe pra ouvir ainda. E... Sabe quando a gente fica muito orgulhosa da coisa que se fez? A gente curte muitas músicas. Então, a gente tá doida pra ir pra estrada. Porque eu acho que quando os shows começarem de novo, e a gente conseguir levar o corpo pra estrada, essas coisas vão se ressignificar. Elas começam a ganhar um corpo novo em cima do palco, né? Com as pessoas juntas, com a banda tocando ao vivo. Enfim, a gente vai redescobrir esse disco. E, enfim, é isso. Falei pra caramba, eita! E me conta uma coisa. Tem alguma preferida? Cada uma tem uma mais queridinha ali do álbum? Conta pra gente também. Nossa! Gosta tanto desse menino. Você não tem... Que eu acho que é muito de... Eu acho que é muito de momento. Eu tenho muitas músicas preferidas, mas aí depende da situação. Sim. Eu amo Jamão. Mas eu amo Lisboa. Mas eu também adoro Amarelos e Brancos. Eu adoro várias. Aliás, falando em Lisboa, o que vocês acham de cantar um trechinho pra gente agora? Podemos! Tereço! né? Tá bom! Essa decisão aqui Eu vejo tu Paritão que era perverso A gente fica Bem aqui no chão da sala Eu te quero Eu te confundo Por mim a gente Nem precisa mais a estrada Eu vejo você Longe, quero você Fica na minha sombra Eu posso ser teu Não quero tu Na linha, vivo, morto Eu quero tu Na minha boca E a minha boca Quer você Diga pra mim Quer Que eu te prometo O meu melhor Fala pra mim Que eu quero ouvir Que tu senti O que eu senti Me diz agora Por favor Me diga agora Que eu vou correndo Te abraçar Te quero Tão Quase tô É com você Que eu quero estar Se for por mim Se for por mim Vai ser assim É só você querer Pra gente Pra gente Se amar Pra gente Se amar Pra gente Se amar Pra gente Se amar É engraçado Eu não sei se você sabe Mas a gente lançou uma versão em espanhol Dessa música O tempo inteiro eu tô com medo De esquecer a frase em português Que é a frase em espanhol Vem na minha cabeça porque ela tá mais fresca Eu também Alvorada FM E é uma das grandes parcerias Desse álbum Como que foi pra vocês Trabalhar com o Lenine E com as outras participações Que vocês já trabalharam com Muita gente fera como vocês Tem a Rita Lee Que pra mim Eu sou muito fã também Conta pra gente como é pra vocês Essas participações Os convites Como que é essa sintonia Pra trabalhar com outros artistas Cara, a gente ama muito Muito, muito Fazer colaborações A gente sente que É sempre um intercâmbio Tipo, a gente É uma brecha que a gente acha Uma desculpa que a gente inventa Pra visitar um outro universo Coisas que a gente não faria Talvez se fosse Só nós duas Enfim, a gente se diverte muito A gente A gente Fizemos parceria com pessoas Que a gente admira pra caramba Então Sempre foi uma vibe, né? A gente vai pro estúdio A gente conhece Enfim Nesse caso do Lenine A gente não pôde fazer isso A gente já tinha tido Um primeiro contato com ele Porque ele participou De uma turnê nossa Do Dia dos Amorados Ele fez uma participação No show no Rio de Janeiro E a gente se conheceu ali Cantando juntos E foi uma vibe E quando a gente estava Produzindo o disco A gente já sabia que Lisboa Seria uma música que A gente já sabia duas coisas Que ela ia ser a última música do disco E que a gente queria muito Que tivesse um feat E a gente ficou quebrando a cabeça Quem seria essa pessoa? Nossa, pensamos Pensamos pra caramba Várias pessoas Até que a gente chegou No nome do Lenine E a gente ficou Nossa O Lenine Ia ficar coisa mágica E aí a gente enviou Uma mensagem pra ele No WhatsApp E ele foi super aberto Super interessado Assim, amou a música E aí a gente fez tudo Remotamente Ele gravou de lá Ele tá morando em Uarquim Aí recebemos Logo em seguida E a gente se apaixonou Assim Foi a melhor escolha Que a gente já fez Meu Deus Ficou perfeito Super encaixou na voz dele E enfim Ele fecha esse disco A Rita ali abre E ele fecha Nós estamos Que tal Nós estamos pouco Não é não? Fica aí Meninas Bom É Deixa eu ver o que mais aqui Vamos lá E aí no último domingo Agora falando Do clipe Do Tia Maré Massa Demais Vocês aparecem Numas cenas Muito bacanas Que aí eu imagino Que tenha sido Nessa casa Que vocês já contaram Um pouquinho pra gente Como que foi A ideia De gravar Esse clipe E a história Porque E aí A gente estava Uns dias Já tinha alguns meses Que a gente estava Separadas Morando em casas Separadas E aí Foi numa brisa De cara Vamos pra uma casa Pra gente ficar juntas E Já existia essa vontade Da gente se gravar Que era uma coisa Que a gente não tinha Feito ainda Da gente Operar câmeras Só pra desloer Aí isso foi muito Uma coisa De tipo assim Vamos tentar Certo Certo Baixo de beijo Suqueto Mas esse clipe Foi muito Ele acabou acontecendo No final das contas Que não era uma coisa Que a gente sabia Bem se ia dar certo E chamamos uma amiga Que é a Nayara Zoli Pra ter um Um olho de fora Assim Sabe Das duas Então foram Dias divertidos E a gente Gravando O que a gente Estava vivendo Ali naquele momento E com Com essa nossa amiga Também E foi só isso Foi o que Tchau 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 Eu não sei Eu não sei também Se isso é um problema A gente não separar Sabe Talvez Isso que é o trabalho Talvez seja isso Mas como o trabalho Também é uma coisa divertida Que faz parte da nossa vida Acaba que Enfim Vez ou outra A gente fica Inventando coisas Olha Eu acho que isso daqui Talvez a gente pode Colocar um limite aqui Mas dentro do todo Eu acho que é só uma Fé dinâmica Que a gente Se construiu É minha amiga É o que tem Pra hoje Né cara E aí E assim Na hora de compor Essa sintonia Também é uma coisa Muito natural Pra vocês Ou vocês têm Algum mecanismo Estabelecido Ou só vai rolando Também Igual foi nessa história Da gravação do clipe Então Eu e Vitória A gente tem se arriscado Mais por agora Em compor juntas Porque era uma coisa Que vinha mais de mim E agora a gente Tá se arriscando Em fazer Eu não funciono muito Em escrever presencialmente Né Porque eu morro De vergonha De escrever coisa Mas aí a gente Agora tem Tem flertado Um negócio A gente se manda Umas coisas Pelo whatsapp E fica conversando E mandando sugestões Às vezes Só nos quartos diferentes É Trabalhando O alto Deixamento E tem funcionado Assim Tá divertido Amarela e branco Inclusive é a música Que a gente assina juntas Né Aqui abre o nosso álbum Bacana Bacana demais E aí Agora falando Dia dos namorados Chegando Né Que a gente Tá com essa versão Especial aqui Na rádio Aí já era Aquela música Bem sofrência Assim Né Todo mundo já pensou Naquela paixão Aquela coisa Ouvindo essa música Como que foi Pra vocês aí Transformar Né Porque assim Mudaram totalmente O ritmo Né Como que foi Fazer essa adaptação Da música Pra vocês Cara Essa é uma música Que a gente escutou A nossa vida toda Desde 2010 É A nossa vida toda Desde que ela existe É só Eu tava apaixonada Em 2010 Sabe Sabe Então era uma coisa Muito presente Na gente Quando a gente Foi pro estúdio Foi mesmo nesse pensamento De como que a gente Vai desconstruir Esse lugar Que já é tão conhecido Nosso E deixar isso Mais a nossa cara E mais do nosso jeito Então Foi meio que assim E a gente Achou muito massa Fazer isso Porque eu acho Que a gente nunca Era uma música Que a gente nunca faria Na vida Se não fosse esse pedido Então Muito obrigada A gente já tinha Muita vontade Com a música Então A gente entrou no estúdio Foi tão fácil Tão de boa A gente produziu Foi o tal Grande Leone Que também Produziu o nosso disco E E foi muito gostoso Assim A gente Amou Eu amo essa versão Amo Achei super delicada Super gracinha Tomara que Jorge Matheus Escute Porque eu queria Saber o que eles acharam Também E aí Outros anos A data O dia dos namorados Vocês tinham A turnê Que vocês já comentaram Algumas vezes E como que foi Para vocês Essa experiência De tocar pelo Brasil Com grandes ídolos E agora Espera aí Só um pouquinho Gente Que eu Confundi aqui Nas turnês Dos anos anteriores Que vocês tocavam Com o Nando Reis Como que era Como que foi Para vocês Essa experiência De tocar com ele Na turnê Do dia dos namorados E como que está A expectativa Para os próximos anos Se vocês pretendem Voltar com essa turnê Como que estão Os planos Para os próximos anos Então Essa é uma Turnê Que a gente já faz Há algum tempo Assim A gente sempre separa Datas em junho Para celebrar Esse Momento dos casais Enfim É super divertido E todo ano A gente inventa Uma coisa diferente Para Enfim Para a gente também Se colocar em situações Diferentes E descobrir um show novo Experimentar coisas E Um dos anos foi A gente Convidou Em cada show Tinha um convidado Especial Um convidado Surpresa E eram os nossos amigos Ou artistas Que a gente admirava Que a gente conheceu ali No caso Lenine E aí também Teve esse Outro ano Que foi com o Nando A gente já Já tinha tocado Com o Nando Em um show Assim A gente estava flertando Já esse encontro E aí os nossos empresários São amigos E aí eles tiveram Essa ideia Vamos juntar Vamos fazer um Um show Conjunto E foi assim Que a gente É Não sei Que a gente fortaleceu Assim o nosso elo Com o Nando Sabe Que antes era muito mais De admiradoras E aí depois Dessa turnê Ficou uma parada De admiração mútua Sabe Ele também conheceu Um pouco do nosso trabalho Ele também conheceu Quem a gente era E a gente se deu Muito, muito bem Foram dias muito legais Na hora do ensaio Onde a gente teve Que quebrar o gelo E teve que aprender Ele teve que aprender Músicas nossas E foi muito engraçado Muito divertido Ver o Nando Reis Cantando coisas nossas A gente nunca Pensou nisso Nunca tinha pensado E aí depois Outros dias maravilhosos Na estrada Onde a gente viu Como cada um Se comportava no palco Como era a troca Com o público E tudo deu muito certo Nosso público Se encontra muito Então eram shows Que todo mundo Cantava do começo Ao fim Era a coisa mais linda Assim A gente saia do show Meu Deus Que coisa bonita Que foda Ver gente de idade Variada Cantando a mesma Música Com a mesma voz E foi muito especial E a expectativa Para os próximos Que eles aconteçam Primeiramente Mas é mais isso Se tiver já está ótimo A gente está Doutor A gente já dá E aí além De Nando Reis Lenine Vocês têm Várias parcerias Vitor Clay Duda Beat Tem aí Algum artista Que vocês ainda Gostariam De fazer Uma participação Que vocês ainda Não tenham É porque Eu estou com o nome Na cabeça Estou com medo De falar Esse é o outro Você não fala É isso mesmo O Caetano Que é mesmo Foi ótimo Eu fiquei com medo De falar Uma pessoa que estava Também estava pensando A mesma coisa Mas é isso A gente vai até Até ele Topar Nós vamos ficar falando Isso aí Vamos ver se vai Vamos jogando Vai que cola Isso é uma coisa Que chega Não é que você fala Que talvez a pessoa Não vai ver A pessoa vê mesmo Caiu A gente caiu Ou a gente está aqui Não, a gente caiu Não sei Oi Oi Agora eu estou Agora está rolando A gente ficou aqui Falando sozinha Deu uma travadinha Mas acho que agora Voltou Mas é isso Resumindo A gente fica espalhando Para os sete cantos Que a gente quer Fazer uma parceria Um dia com o Caetano Tomara que isso aconteça A gente é muito fã Ele deve achar a gente Muito cara de pau É isso Eu já também É isso É na cara de pau Que a gente consegue Uma coisa boa na vida É isso mesmo Tem que ir Uma hora vai rolar Então Está entregue Para o universo Ah, chegou aqui agora Uma pergunta Das redes sociais Perguntando se vai ter live Do dia dos namorados Esse ano não Esse ano a gente não preparou A gente vê as pessoas Falando sobre isso Mas a gente está meio Ah, eu acho que é outro momento Também A gente lançou disco A gente quer muito levar Esse disco Para o palco É, a gente tem muita vontade De estrear isso no palco É É um pouco difícil também Eu acho que é A gente já está mais perto Do final Do que a gente já teve Um dia, sabe? Então É só esperar mais um cadinho Eu acho que saiu de novo A gente não estava, né? Porque a cara dela Parecia que a gente Estava caída Alô? É a nossa? Alô? Alô? Nossa, gente Ô mulher Será que não está vendo a gente? E a gente aqui? Será que tem gente Que está vendo a gente? Só a gente que não está Não tem como trocar Oh meu Deus Alô? Não, e que desespero Porque a gente Não está vendo a gente Não tem como trocar